Seca Kama Comboio militar, dois aviões e três helicópteros russos destruídos pelas forças ucranianas. A Ucrânia afirmou no sábado, 19 de março, ter derrubado dois aviões russos e três helicópteros nas últimas 24 horas. Isso ocorre quando as forças ucranianas mataram outro general russo de alto escalão, o quinto a morrer desde que as tropas de Vladimir Putin invadiram a Ucrânia. Entre as baixas russas, estão o tenente-general, Andrei Mordyvichev, comandante do 8º Exército de Armas Combinadas, e o major-general, Oleg Mityev, elevando para 13 o número total de oficiais russos mortos desde o início da guerra. Além disso, as forças armadas ucranianas divulgaram um vídeo onde mostra um comboio militar russo sendo destruído por um drone. A Ucrânia de Armas Combinadas A Ucrânia de Armas Combinadas